E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o canal Pousa em Vídeos e vamos para mais um vídeo de Gran Turismo 3 Vamos lá, hoje... Nossa, o que que eu tô clicando aqui? Já começamos, tudo torto, tudo errado Vamos lá, nesse vídeo a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a FR Challenge Então, desafio aí de carros de tração traseira, beleza? Então vamos lá, a gente tá com o Truenão já, com as alterações que a gente fez no último vídeo O que que a gente vai fazer? Vamos vender o Miata que a gente ganhou no último vídeo também Bora vender ele aqui e fazer mais uma alteraçãozinha de leve O que que a gente vai fazer no nosso Truenão? A gente vai fazer o seguinte A gente vai aqui no Shopping, vamos comprar um joguinho de pneu pra ele, um pouco mais, né? Um pneuzinho esporte pra ele, cinco pila Porque os carros aí da FR são um pouquinho mais competitivos aí Deixa eu ver se eu compro mais alguma coisa De suspensão, nada Vamos colocar um... Se bem que a gente vai gastar nosso dinheiro inteiro fazendo isso, né? Ahn... Um joguinho de escapamento pra ele subir pra 187 Olha, você tem a opção de aspiração e turbo Interessante Aí ele cai, né? Mas... Tá Vamos fazer o seguinte, vamos com ele assim mesmo Ahn... Só com a alteração do pneu A potência dele tá... Assim, na minha opinião, ok, né? Vamos ver o que que vai acontecer É que eu também tô nesse teste aí Vamos lá, FR Challenge Primeiro Circuito Grand Valley Superior Nossa... Cliquei no preview de novo, meu Deus Mas Grand Valley Superior aí Enquanto a gente desclica aqui e tal Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí Dá aquela força, deixa um like Se gostar do vídeo, beleza? Se gostar do conteúdo do canal aí E puder se inscrever, ajuda pra caramba Vamos lá Agora sim, vamos entrar na corrida Simbora, FR Challenge Desafio de carros de tração traseira Só maquinão foda Porque o carro, assim Quem gosta mesmo bastante de carro e tal Normalmente sempre pira nos carros de tração traseira, né? Que chamam... Assim... É a maneira mais visceral do carro, né? Você vai controlar ele e vai sair traseira e tal Então, vamos que vamos Eu nem olhei os meus adversários Vocês me perdoem Vamos lá Tem um Lexus ali, pelo visto Vamos lá A largada do nosso carro já não é muito boa Mas vamos que vamos Reloginho do turbo aparecendo ali Vamos que vamos Já passamos um Bora pra curva aqui Eu ia fazer um Robraise ali Mas o Silvia me deu um... Cai no jibre do Silvia, hein? Vamos lá Daí sem sair, Lexus Vamos lá Os quatro ali disputando Disputando posição Vamos ver se a gente cola nesse grupo aí Tá um segundo de diferença do líder Vamos tentar colar nesse grupo agora Vamos pro mergulho Boa Já passou uma Mercedinha aqui Maravilha Não vi qual era o outro carro ali atrás Acho que era uma BMW O líder eu não sei quem que é Vamos ver Opa, deu uma brecada ali O líder é um Nissan E o telefone tá tocando aqui Pessoal, vou fazer um cortezinho E já venho Peraí Vamos lá, pessoal Telefone devidamente atendido Vamos que vamos Disputando aqui a primeira posição Com o Nissan ali Por enquanto tá um em primeiro, hein? Olha como ele saiu da curva mais embalado que eu, hein? Calma aí Fica no externo aí A curva é toda sua lá no externo Não vem no interno, não Pra ficar no interno eu jogo até na grama, filho Vamos lá Bora, vamos pegar retinho aqui na ponte Excelente Boa Bora pro S aqui, ó Vamos lá na técnica Vamos lá na reta A gente vai ser prejudicado Com certeza Isso, a gente com eles O nosso vácuo, assim Vai zigue-zagueando aí, meu jovem Vamos lá Motor contra motor na reta Só os mitos japonês aqui Na ponta Olha o Nissanzinho Passando pela direita aqui Ele vai ficar com o interno da curva Isso, nossa condução tá bem defensiva Bem na manha Que é pra defender essa posição, beleza? Vamos lá Com aquela conduçãozinha maneira Ó, tá colado na gente Vamos ver se a gente não cede a pressão Tenta correr na moral Aqui na boa Ó, saiu de traseira um pouquinho Essa é a graça Justamente do carro de tração traseira Isso aí porque ele sai bastante de traseira Isso possibilita você entrar, às vezes, rápido numa curva, né? Normalmente Os carros são tração dianteira Pela segurança, né? Que se o carro for sair na curva Ele sai de frente E uma saída de frente É bem mais fácil de ser consertada Do que uma saída de traseira Então, por uma questão de segurança aí Várias montadoras Principalmente aqui no Brasil Que a gente não tem carro Carro mesmo, né? Tem alguns veículos aí Que ficam devendo horrores aí Pra Europa, né? E pro Japão, aí e tal Estados Unidos Então A gente tem alguns veículos E a maioria deles é tração dianteira Justamente por isso, entendeu? Pra ter mais segurança Acaba visando mais a segurança Do que a diversão do Do proprietário Vamos lá Mas O nosso Truenão aqui, fio Apesar de ter uma potência baixa É um carro Divertidíssimo Vamos lá Vamos lá Caindo o díbre do cara aqui Meu Deus Vamos que vamos Que ele saiu colado na gente Vamos fechar o interno aqui Ó, ele jogou lá fora Balancei na frente dele aqui Ele tá quase passando Ele tá quase passando Ufa Por meia frente aí A gente ganhou E essa foi a primeira, hein? Meu Deus Imagina como vai ser as outras Vamos lá Mas pelo menos o premium É um pouquinho maior 1500 aí Justo, né? Vamos lá 5 minutos Da primeira prova Esse circuito é longo Pra caramba Vamos pro próximo Próximo circuito aí Rota 5, né? A noite Vamos lá Outro circuito longo Pra caramba As corridas Nesse Gran Turismo Vão ser Um pouco mais demoradas Vamos lá Vamos lá Carregante Contra Mercedes Mazda O Nissanzinho ali BMW Lexus Mesmo os Carros aí Da primeira corrida, né? Vamos ver Nesse circuito Como a gente vai sair Aquela largadinha bosta Sempre, né? Corrida de recuperation Vamos lá Vamos recuperar Corrida de recuperação Dá pra não bater ali Passamos o último colocado Aqui Estamos em quinto Boa Bom, quinto colocado Mas estamos grudando Aqui, ó Vamos mergulhar No suicídio aqui Boa Ataque suicida Aqui Apesar que eu Acabei saindo Da curva Com o motor Bem vazio, né? Ele pra subir De giro ali Demorou Mas vamos lá Pelo menos a quarta Posição é nossa É não, né? Porque a gente tá tomando Outra passagem agora Ai, o carro Deu uma espalhada Vou tentar Pegar aqui Na curva Boa, BMW Obrigado Tô passando aqui Quero pular Na Mercedes Ali na frente Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue pegar Algum vácuo Alguma coisa Da Mercedes Vamos pra grudar Nela Opa Nossa Cirúrgico Esse mergulho Cirúrgico Vamos lá Foi maravilhoso Bora pra reta Aqui que a gente Vai tomar Um atraso Da Mercedes Mas tudo bem Vamos sair Da linha Do vácuo Aqui Vamos no motor Contra motor Memo E bora Pra curva Aqui de novo Vamos lá Ele deu Aquela pressionada Eu dei Aquela batida Vamos lá Abrir um pouco De distância Nesse Robres Aqui Deu uma brecada Meio inútil Ali Olha como sai De frente Meu Deus Vamos lá Estamos andando no limite Nosso trueninho Aqui No limite Da viatura Vamos lá Eu acho bem bonito O desenho Do trueninho Eu acho bem Harmônico Meu Deus do céu Não cai assim não É louco Então Bem harmônico Eu acho bem bacana Vamos lá Truenão vermelho Minha mão tá suada Aqui já De segurar Essa pressão Toda Bora pro S Que a gente foi cirúrgico Aquela hora Cuidado pra não bater Naquela quina ali Realmente Nosso desempenho Do carro Nas curvas Tá muito bom Justamente Porque a gente abriu Nas curvas Olha aí Que beleza Maravilha Então o pneu Que a gente comprou Fez algum efeito Pelo menos Vamos lá Vamos passar a linha De chegada Aqui em primeirão Não dá mais Pros nossos rivais Nessa corrida E fechamos Em primeiro Maravilha Vamos lá Resultados aí Da corrida Um segundo De diferença E vamos Pra última corrida E vamos ver Que carro Que a gente vai ganhar Tomara que seja Tomara que seja Algum carro Tração dianteira Que justamente Pra gente disputar A FF Vamos lá Apricot Hill Corremos horrores Nesse circuito No Gran Turismo 2 Vamos agora No 3 Tem subida Nele O que não é muito bom Pro nosso carro Tem um ponto De Robreise Nele Também Pelo visto Tá ao contrário Isso É Tá ao contrário Putz Piorou Estamos largando Na subida Que já não é uma boa Pro nosso carro E estamos Em largada Que já não é uma boa Também pro nosso carro Vamos lá Vamos pro descidão Agora Vamos ver se a gente Retoma as posições Vamos forçar aqui Vamos ter um S Aqui ó A gente já vai tentar Meter o Robreise Sem rodar Boa 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 garoto Foi o Robreise Bem Aplicado Terceira posição Já passamos Três ali Vambora Os dois primeiros Aí brigando Pela posição Colado 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 Nissan Eu passei um pouco Da curva O Nissan Tá pressionando Horrores Ali Menino Quer passar De todo Quanto é jeito Ali Vamos lá Jogou no interno E vai passar Tá bonita Tá bonita a briga Dos dois Ali Eu perdi o carro Tenho que olhar Mais o meu carro Do que a briga Dos outros Vamos lá Que eu tomei Outrapassado Do Silvio Ainda Que vergonha Vamos lá Tá difícil É grudar Nos dois Ali Não era pra entrar Nessa Nessa terra Aqui não Opa Tomei um Totó No popote Aqui Vamos lá Que o negócio Tá feio Aqui Última posição O negócio Tá muito feio Pra gente Eu vou tentar Fazer aquele Robrease Lá de novo E a gente vai ter Que ter um desempenho Melhor Porque Senão A gente não vai Chegar nos líderes Nunca Porque eles Abriram bem Ali Três segundos Diferença Vai ser bem Difícil Conseguir abrir Viu Quedinha de FPS Então vai ser Mais difícil ainda Vamos lá Dá licença Que eu to passando Me joga isso Pro interno Da curva Vamos lá Pela grama Mesmo Perdemos um pouco A traseira Do carro ali Segunda posição Mercedes aqui Atrapalhando Um pouco Estou tentando Caminhos Bisonhos Obrigado Mercedes Me empurra Me empurra Na reta Quem tem que Passar ele Lá Me empurra Que está difícil Chegar Vamos embora Vamos para a curva Nosso pneu Fazendo algum Efeito Agora O problema É que o motor Está devendo Bastante O carro Nissan É perfeito Para esse circuito Pelo visto Viu Não tem nem o que fazer Aí a gente Entra tarde Assim na curva Sai rodando Aí não tem jeito Pessoal Fazer um corte No vídeo Não consegui Fazer um corte No vídeo E tentar de novo Porque Vou tentar de novo Com essa configuração Ainda Não vou Mexer no carro Nem nada Porque vocês sabem Não consegui A gente tenta de novo E eu trago A parte só Da vitória Beleza Então Já já Eu volto Pessoal Vocês me desculpem Não mostrar o replay Da corrida É que foi muito disputado Só pelo start Que vocês estão vendo Aí Já dá para ver Dois carros Colados Aí na minha traseira Então Foi bem disputado Mesmo Eu tive que usar Bastante recurso De Robres Aí Para poder Ganhar Olha a diferença Os três Chegaram junto Comigo Então Eu tive que ficar Segurando horrores Aí o segundo colocado Bom 1500 é nosso Bora ver Nosso prêmio Vamos que vamos Bora ver A viatura que a gente ganhou Também que a gente ganhou Um carro FF Eita Tem aerofólio Vamos lá Tudo misterioso Um Silvia Tristosa Vamos usar um carro Assim De um outro nível Um pouquinho superior Infelizmente Infelizmente Não é o FF Que a gente precisa Também não é Um carro leve A gente vai ter Que fazer algum Eu vou ter que fazer Dinheiro Pelo visto Para comprar um carro FF Para fazer A próxima corrida Pessoal Vamos ver O Silvia Que a gente ganhou Vamos ver Quanto tem de potência Vamos ver o motor Essas coisas Que isso eu sempre gosto De mostrar Ele é Aquele 1.8 Legal 172 cavalos 1.8 1.120 quilos Tração traseira E um motor 4 cilindros En linha E turbo Beleza Nissan Não é das cores Mais bonitas O carro também Não é lindo Mas é um carro legal No Japão É bem famoso Pelos drifts E tal Não essa versão Acho que é uma versão Na frente Se não me engano E é isso pessoal Vou terminar o vídeo Por aqui A FR Fizemos Já foi Mais uma Para o Beleleu Nesse começo de jogo Vocês me desculpem Não consegui ganhar A última Aqui nesse canal A verdade é essa Quando não ganha Eu mostro que não ganha E quando ganha Óbvio Que a gente mostra que ganha Beleza Então valeu Quem puder Se inscreve no canal Deixa um like Para dar aquela força Um abraço para vocês E falou